Oi, gente! Tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre trigonometria, vendo algumas aplicações do círculo trigonométrico. Então, muitas vezes a gente já sabe o que é o círculo trigonométrico, só que a gente não entende muito quando ele é usado, como ele é usado, as aplicações que ele tem. Então, nessa aula, a gente vai revisar o círculo trigonométrico e ver três aplicações onde ele é usado e talvez a gente nem imagine a forma que ele é aplicado ali, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Bom, gente, vamos começar revisando o que é um círculo trigonométrico. Então, para começar, a gente tem que desenhar uma circunferência normal de raio 1, ou seja, a distância do centro até aqui vale 1. Então, é uma circunferência de raio unitário, né? Aqui vale 1, 1, 1. Então, circunferência de raio 1, belezinha! A primeira coisa que a gente vai fazer nessa circunferência é desenhar uma reta vertical passando pelo centro dela. Então, uma reta apontando para cima e que passe por aqui. Essa reta, a gente vai falar que é a reta do seno. Então, ó, passando pelo centro da circunferência e apontando para cima. Agora, a gente vai desenhar outra reta que vai ser horizontal, também passando pelo centro da circunferência. Então, vai cortar aqui o seno nessa parte, né? Essa reta horizontal a gente vai chamar de cosseno. Então, a gente já tem duas retas aqui, né? O seno e o cosseno desenhados em cima da nossa circunferência. Por último, a gente vai desenhar uma reta que é tangente à circunferência. Ou seja, que corta a circunferência em apenas um ponto. Passa em um ponto aqui de forma singela, sem passar por nenhum outro ponto da circunferência. E aí, a gente vai chamar isso de reta tangente, tá bom? Então, beleza. A gente tem aqui a reta do seno, do cosseno e da tangente. Aí, se você reparar, a reta do seno e do cosseno separaram a nossa circunferência em quatro partes. Essa aqui, vamos chamar de primeira, a segunda, terceira e quarta. Essas partes, gente, a gente vai chamar de quadrantes. Então, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, a gente vai nesse sentido, né? Começa nessa primeira parte aqui e para nessa de baixo da direita. O que a gente vai fazer agora é nomear as coordenadas que a gente tem aqui. E, para isso, a gente vai ter uma referência no centro da circunferência que a gente vai falar que é o nosso zero. É o nosso zero tanto do seno quanto do cosseno. Aí, se a gente vier para a direita aqui, na horizontal, aqui vai valer 1, já que o nosso círculo tem raio 1, né? Então, daqui até aqui a distância é 1, aqui para cima também é 1. Só que para a esquerda e para baixo, a gente vai para valores negativos. Então, aqui vale menos 1 e aqui vale menos 1. Então, é como se fosse nosso plano cartesiano, né, gente? Para lá e para cima vale 1 e para a esquerda e para baixo vale menos 1. E a nossa referência está aqui no zero. Então, gente, aqui a gente tem os valores positivos do cosseno e, aqui na esquerda, os valores negativos do cosseno. Aqui para cima, a gente tem os valores positivos do seno e, para baixo, os valores negativos do seno. E, por fim, aqui a gente tem os valores positivos da tangente e, aqui para baixo, os valores negativos da tangente. E esse ponto aqui é onde a tangente vale zero. Mas como a gente faz a leitura do seno, do cosseno e da tangente de um ângulo aqui no círculo trigonométrico? Gente, como a gente sabe, um círculo está englobando todos os ângulos possíveis, de zero a 360 graus. Ou então, de zero até 2π, fazendo a conversão para radianos. Então, o círculo vai de zero até 360 graus, ou de zero até 2π radianos, né? Porque 2π radianos é a mesma coisa que 360 graus. E aí, nossa referência vai ser o seguinte. Imagina que isso aqui é um relógio e que a gente tem um ponteiro apontado aqui para a direita, na horizontal. Então, pensando em um relógio, é como se fosse um ponteiro apontando para as três, né? Essa aqui vai ser nossa referência, gente. Nosso ponto de partida, onde nosso ponteiro está formando um ângulo de zero graus, ou zero radianos, com a reta roxa. Então, é daqui que a gente vai sair e começar a estudar os outros ângulos. Então, nesse ângulo de zero graus, ou zero radianos, qual é o seno, qual é o cosseno e qual é a tangente? Bom, o seno vai valer zero, porque a gente não tem nenhuma projeção desse ponteiro no eixo vertical. É como se o eixo vertical não estivesse vendo esse ponteiro. Pense se você estivesse aqui atrás. Se você estiver aqui atrás do ângulo vertical, você não está vendo a reta verde, você não está vendo onde ela está. Então, o seno aqui vale zero. Então, para zero radianos, o seno vale zero. Quanto vale o cosseno em zero radianos? Agora, imagina que você está aqui, voando de asa delta, e aí você olha aqui para baixo, para a reta do cosseno. Em que valor você vê a reta verde, quando você está olhando aqui de cima? Bom, se você está olhando aqui a reta verde em cima do ângulo do cosseno, em cima da reta do cosseno, você está vendo ela aqui no 1, certo? Então, o cosseno de zero radianos vale 1. E para a gente saber a tangente? Bom, se a gente estender aqui a nossa reta verde, ela corta a reta da tangente em zero. A gente viu que aqui a tangente vale zero, né? Portanto, a tangente de zero radianos vale zero. E, de fato, a tangente é o seno dividido pelo cosseno, e zero dividido por 1 é zero. Agora, imagina que a gente tira o ponteiro aqui das 3 horas, move ele um pouquinho para cima no sentido anti-horário. Aqui no círculo trigonométrico, a gente vai trabalhar sentido anti-horário, tá bom, gente? Então, a gente moveu o ponteiro até aqui, e agora ele forma um ângulo de 30 graus com a reta roxa. Se a gente for ver, 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6 radianos, certo, gente? Como que a gente faz para ler o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus usando o círculo trigonométrico? Bom, gente, imagina que você tem uma lanterna que você colocou aqui para iluminar esse ponteiro. A sombra que esse ponteiro vai formar no eixo do seno vai projetar aqui, e esse valor é onde vai estar o seno do ângulo de 30 graus, ou π sobre 6 radianos. Então, como a gente sabe lá da tabelinha trigonométrica, o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, vamos colocar aqui, em π sobre 6 radianos, que é o 30 graus, o seno é 1 sobre 2, porque a projeção dessa lanterninha no ponteiro aqui no eixo vertical vai cair em 1 sobre 2. O valor aqui é a metade do raio, embora não pareça muito bem pelo desenho. No ângulo de 30 graus, essa projeção cai aqui no meio, tá bom? Entre o zero e o 1. E se você colocar uma lanterna aqui em cima para projetar no eixo do cosseno? Ó, aí essa projeção vai cair aqui, né? E esse valor onde cair essa sombra do nosso ponteiro vai ser o valor do nosso cosseno. E como a gente sabe também lá da tabelinha trigonométrica, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Portanto, essa projeção cai no valor raiz de 3 sobre 2, aqui no eixo do cosseno, beleza, gente? E como que a gente faz para ler a tangente? É só a gente estender o ponteiro até cortar a reta vermelha. Esse valor aqui, onde o ponteiro corta a reta vermelha, é o valor da tangente. E a gente sabe que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, aqui raiz de 3 sobre 3, que realmente é o seno dividido pelo cosseno, né? Portanto, a gente aprendeu aqui a ler o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo através do círculo trigonométrico. E o que eu quero que vocês reparem é que no primeiro quadrante, que é esse aqui, o seno vai ser positivo, o cosseno vai ser positivo e a tangente também é positiva, certo? Que bate lá na parte de cima. No segundo quadrante, o seno vai ser positivo, que ainda está aqui na parte de cima da reta azul. O cosseno vai ser negativo, que a gente veio aqui para a esquerda do zero, né? E a tangente também vai ser negativa, porque, olha só, quando a gente estende o ponteiro, se a gente tiver um ponteiro aqui, a gente para na parte de baixo da tangente. Então, a tangente fica negativa, o que faz sentido, né? Já que a gente tem um valor positivo dividido por um valor negativo. Quando a gente vem para o terceiro quadrante, a gente tem o seno negativo, que a gente veio aqui para baixo do zero. O cosseno continua negativo, que a gente ainda está à esquerda do zero. E a tangente é positiva, que a gente tem uma divisão de menos com menos, e isso dá mais. E, realmente, se a gente tiver um ponteiro aqui e estender ele até chegar na tangente, a gente vai lá para cima, né? Para cima do zero. Então, realmente, a tangente é positiva aqui. E, por fim, no quarto quadrante, o seno é negativo, que a gente está aqui para baixo. O cosseno passa a ser positivo, que a gente vem aqui para a direita do zero. E a tangente é negativa, porque negativo com positivo dá negativo, né? A divisão. E se a gente tiver um ponteiro aqui e estender ele até chegar na tangente, dá um valor abaixo do zero. Então, a tangente no quarto quadrante é negativa. Gente, então, eu trouxe esse círculo trigonométrico interativo, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês acessarem, se tiver curiosidade. porque eu tenho mais algumas curiosidades que eu quero mostrar para vocês sobre o círculo trigonométrico antes de a gente ver as aplicações propriamente ditas, tá bom? Então, gente, a gente está aqui no ponto de partida, quando o ponteiro está apontando para a direita aqui, horizontal, né? E aí, a gente vai começando a mover esse ponteiro no sentido anti-horário. Conforme a gente vai movendo, o nosso cosseno vai diminuindo, o nosso cosseno começou em 1 e, quando a gente vai movendo, ele vai ficando menor, certo? Porque a gente já estava no maior valor possível de cosseno. Enquanto isso, o nosso seno vai aumentando. Quando a gente vai aumentando o ângulo, o seno vai ficando cada vez maior. O seno começou em zero aqui, né? Se a gente for ver. E, quando a gente vai aumentando, vai ficando maior e maior e maior. O que é de se esperar, né? Já que no eixo do cosseno a gente está indo para a esquerda, para valores menores, e no seno a gente está indo para cima, para valores maiores. Aí, o que acontece quando a gente chega aqui, no ângulo reto de 90 graus, com o eixo horizontal? Gente, nesse ponto, o seno tem o seu maior valor, que é o valor de 1, já que o seno varia de menos 1 até 1, né? Assim como o cosseno. Enquanto isso, o cosseno está valendo zero. Ó, no ângulo de 90 graus, o cosseno vale zero. E quanto vale a tangente aqui, gente? Se a tangente é o seno dividido pelo cosseno, como a gente calcula ela nesse caso? Fica 1 dividido por zero, né? Só que a gente sabe que não tem como a gente fazer essa conta, porque é uma divisão por zero. Então, a gente fala que o ângulo π sobre 2 não tem tangente, tá bom? Agora, se a gente continuar movendo aqui o ponteiro sentido anti-horário. Aí, como a gente já estava no nosso maior valor do seno, ele vai começar a diminuir agora. Ó, agora a gente está indo para baixo no eixo vertical, enquanto a gente está indo para a esquerda no eixo horizontal. Então, o cosseno começou a ir para os valores negativos dele, enquanto o seno começou a diminuir até chegar no zero, que é quando a gente está aqui no ângulo de π, que é o nosso 180 graus. Então, gente, a gente andou de zero graus até 180 graus, ou então de zero até π. Quando a gente chega aqui, gente, o seno está valendo zero, de novo, sempre que a gente está na horizontal, o seno vale zero, assim como sempre que a gente está na vertical, o cosseno vale zero. E aqui, o cosseno está valendo menos 1, ele chegou no menor valor possível dele. Ó, então aqui o cosseno estava no maior valor possível dele, e aqui o cosseno está no menor valor possível dele, que é quando a gente está em 180 graus. E a tangente aqui, a tangente está valendo zero também. que a gente tem zero sobre menos 1, que é zero, né? Então, a tangente vale zero. Agora, se a gente continuar movendo no sentido anti-horário até chegar novamente aqui no eixo vertical, a gente vai ter o ângulo de 270 graus, que é o que a gente chama de 3π sobre 2. Aqui está 4,7, que é o 3π sobre 2, né? Quando a gente chega nesse ângulo de 270 graus, o nosso cosseno vale zero, porque a gente não tem projeção aqui no eixo horizontal, né? E o nosso seno está no menor valor possível dele, que é o menos 1. Então, a tangente aqui vai valer menos 1 sobre zero, que é aquilo que a gente falou, né? Como é divisão por zero, a gente também não vai ter tangente aqui. Então, tanto no π sobre 2, que é o 90 graus, quanto no 3π sobre 2, que é o 270 graus, a gente não vai ter uma tangente, beleza, gente? Então, aqui o seno está no menor valor possível e o cosseno está valendo zero. Agora, se a gente continuar andando aqui, sentido anti-horário, a gente vai chegar no 2π, que é o 360 graus. A gente deu uma volta completa na circunferência e paramos naquilo que é equivalente ao zero graus. Lembra que quando a gente estava em zero graus, é exatamente a mesma coisa. O seno vale zero, o cosseno vale 1 e a tangente vale zero. Então, é como se o ângulo de zero graus fosse equivalente ao ângulo de 360 graus, beleza, gente? E se a gente continuar andando aqui, dando mais voltas, a gente vai ter os mesmos senos, cossenos e tangentes dos ângulos que a gente tinha lá na primeira volta. São ângulos equivalentes, tá bom, galera? Então, você pode dar quantas voltas você quiser aqui, que nunca vai mudar o seno, cosseno e tangente. Se você tiver um ângulo equivalente a 30 graus aqui, só que se você tiver na décima volta, vai ser o mesmo seno, mesmo cosseno e mesmo tangente do que quando você estava na primeira volta. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você tiver o ângulo de 30 graus aqui, ângulo de 30 graus, ele está falando que o seno é 0,5, o cosseno é 0,86 e a tangente é 0,57. Agora, e se eu pegar esse ângulo de 30 graus e somar 360? 360, ou seja, eu der uma volta completa e parar no mesmo lugar. Aí, a gente vai parar no ângulo de 390 graus, né? Então, 390 graus aqui. A gente vai ter os mesmos valores de seno, cosseno e tangente, gente, porque é o mesmo ângulo, é a mesma representação aqui no círculo trigonométrico. Então, seno é 0,5, cosseno é 0,86 e tangente 0,57. Então, você pode dar quantas voltas você quiser, que vai ser sempre a mesma representação, tá bom? E da mesma forma, como a gente viu lá na primeira aula de círculo trigonométrico, em todos os quadrantes, a gente vai ter ângulos congruentes a ângulos do primeiro quadrante. Então, por exemplo, o ângulo de 150 graus, ele está aqui no segundo quadrante, que ele é maior que 90 graus e menor que 180, né? Está no segundo quadrante. E aí, o seno dele é o mesmo seno do ângulo de 30 graus. Ou seja, se você colocar uma lanterninha aqui no 30 graus ou uma lanterninha aqui no 150 graus, a projeção no eixo vertical é a mesma, enquanto no cosseno vai ser a mesma coisa, só que com sinal trocado, já que a gente veio para o lado esquerdo do eixo do cosseno, né? Então, ó, aqui o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e aqui menos raiz de 3 sobre 2. Mesma coisa para o 45 graus, ó. O cosseno é raiz de 2 sobre 2, no primeiro quadrante, e se a gente vier para o segundo quadrante, o ângulo congruente é 135 graus. Aí, a projeção da lanterninha está no menos raiz de 2 sobre 2. O ângulo congruente é 45 graus no terceiro quadrante, é 225 graus. E aí, o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. E, por fim, no quarto quadrante, o 315 graus é congruente a 45 graus. E o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, nos ângulos congruentes, só vai mudando o sinal do seno e do cosseno e da tangente, tá bom, gente? Só que o valor em módulo é o mesmo. Então, ó, 60 graus. O cosseno aqui vale 1 sobre 2. E nos 60 graus congruentes do quarto quadrante, que é o 300 graus, o cosseno também vale 1 sobre 2. Agora, nos 60 graus congruentes do segundo quadrante, que é o 120 graus, o cosseno vale menos 1 sobre 2. E aqui, também menos 1 sobre 2, já que no segundo e no terceiro quadrante, o cosseno é negativo, certo? Gente, agora pensa aqui comigo. Se a gente está aqui movendo os ângulos e tal, essa reta verde está representando o seno do ângulo que a gente está movendo, né? Porque é a projeção do ângulo aqui no eixo dos senos, o eixo vertical, enquanto a azul está representando o cosseno, certo? Que está no eixo horizontal. É a projeção desse ângulo com uma lanterninha aqui vista no eixo horizontal. Beleza! Verde é o seno, azul é o cosseno. Agora, vamos imaginar que isso aqui, a reta preta, azul e a verde estão formando um triângulo retângulo, certo? Porque aqui é um ângulo de 90 graus que a azul está formando com a verde. Então, isso aqui, de fato, é um triângulo retângulo. Então, a primeira coisa que a gente já consegue reparar aqui, pelo círculo trigonométrico, é que realmente são válidas aquelas relações que a gente viu sobre o triângulo retângulo do seno, cosseno e tangente. Então, lembre que o seno era o cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos imaginar que a gente tem esse ângulo aqui no nosso círculo trigonométrico e a gente quer calcular o seno dele. O seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto aqui, no caso, é o verde, o valor de y, e a hipotenusa vale 1, que é o raio do nosso círculo. O valor de y aqui é 1 sobre 2, e a hipotenusa é 1. Então, o seno vai ser 1 sobre 2 dividido por 1, que dá 1 sobre 2, que realmente é o seno de 30 graus. E o cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o azul, sobre hipotenusa. Então, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1, que é o próprio raiz de 3 sobre 2. Então, aqui fica comprovado as relações trigonométricas de triângulo retângulo. Como a nossa hipotenusa, nesse caso, vale 1, o seno sempre vai ser o próprio valor do y e o cosseno sempre vai ser o próprio valor do x, enquanto a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, é y sobre x, certo? Que dá o próprio seno dividido pelo cosseno. E a gente sabe que realmente a tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Então, fica comprovado. Gente, agora vamos ver a primeira aplicação, que é mega importante do círculo trigonométrico, que é a relação do círculo trigonométrico com as funções trigonométricas. Então, aqui a gente tem a função seno, que a gente conhece, e a gente vai ver qual é a relação dos ângulos aqui no círculo trigonométrico com os ângulos que a gente trabalha aqui na função, está bom? Então, olha só. Aqui a gente está em zero radianos, e a gente sabe que em zero radianos o seno vale zero. Agora, conforme a gente vai aumentando aqui no primeiro quadrante, a gente viu que o seno também vai aumentando. E é exatamente o que está acontecendo ali na nossa função. Conforme o ângulo vai aumentando, que é o h horizontal aqui da nossa função, aí o nosso seno também vai crescendo, até chegar em π sobre 2, que é quando a gente tem ali o nosso maior valor do seno. Pode ver aqui que é o pico da nossa função, e é o pico aqui no nosso círculo trigonométrico também. Então, aqui é onde o nosso seno chega em 1. Agora, quando a gente vai para valores maiores que π sobre 2, o nosso seno vai diminuindo, até ele chegar em π, que é os 180 graus, e passa a valer zero. E realmente, é onde ele corta o eixo horizontal, é onde o seno está valendo zero. Então, realmente, quando a gente chega em π radianos aqui no círculo trigonométrico, o seno está valendo zero, e aí a gente está cortando o eixo horizontal aqui na função seno. Agora, quando a gente vai entre π e 3π sobre 2, o nosso seno vai decrescendo até chegar no menor valor dele. Decrescendo, decrescendo, decrescendo. E aí, logicamente, o mesmo vai acontecer aqui na função seno. Vai decrescendo, 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 até chegar no menor valor dele, que é o menos 1. Então, quando a gente está em 3π sobre 2 radianos, que é o nosso 270 graus, o nosso seno vale menos 1. Ele chega no menor valor dele aqui da nossa função e o menor valor dele aqui do círculo trigonométrico. E aí, entre 3π sobre 2 e 2π, o nosso seno vai crescer, 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 até chegar no zero de novo. Ou seja, quando a gente dá uma volta completa no nosso círculo trigonométrico, o seno volta para o zero, certo, gente? E aí, o mesmo vai começar a acontecer de novo. Cresce, decresce até o zero, vai até o menos 1, volta para o zero. E isso vai acontecer infinitamente, gente. Então, a gente fala que o seno é uma função periódica com o período 2π. A cada 2π, o ciclo vai se repetir. Chegou no 2π, repete. Chegou no 4π, que é 2 vezes 2π, repete de novo. E se a gente for sentido contrário aqui do círculo trigonométrico, só vai para os ângulos negativos. Menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π. Aí, repete de novo, tá bom? Então, o seno é uma função periódica, período 2π. E a gente comprovou aqui o comportamento da função seno de acordo com o círculo trigonométrico. Agora, vamos ver isso para o cosseno. Gente, você já deve ter reparado que a diferença entre a função seno e a função cosseno é que, enquanto o seno começa aqui no zero, o cosseno já começa aqui no 1, né? Quando o ângulo vale zero, ele já está aqui no 1, já está aqui em cima. E, de fato, a gente comprovou isso pelo círculo trigonométrico. Quando a gente está em zero radianos, o cosseno já está valendo 1. Aí, quando a gente começa a aumentar o nosso ângulo, o cosseno vai diminuindo. E, olha só ali no gráfico, realmente, quando a gente vai chegando perto de π sobre 2, o cosseno vai se aproximando de zero. E aí, quando a gente chega, de fato, aqui no π sobre 2, o cosseno vale zero. A gente comprova isso pelo círculo trigonométrico e pela função cosseno. Agora, se a gente for lá para o π, que é quando a gente dá meia volta no nosso círculo, aí o nosso cosseno chega no menor valor dele, que é o menos 1. Então, quando ele deu essa meia volta aqui, ele foi do maior ao menor valor. Ele teve essa queda aqui até chegar no menos 1. Mas, se a gente continuar andando, ele volta a subir, ele retorna a caminhada dele até chegar no zero, que é no ângulo de 3π sobre 2. Então, quando a gente chega em 3π sobre 2, que é quando o seno estava no menor valor dele, o cosseno está aqui no zero já. E aí, se a gente continuar andando até dar a volta completa de 2π, o cosseno volta ao maior valor dele, ele volta ao pico aqui da função. E, assim como o seno, o cosseno também é uma função periódica com período 2π. A cada 2π, ele vai repetindo o mesmo ciclo, tá bom? Então, a cada 2π, ele repete tudo o que ele já tinha feito. Então, chegou em 2π, ele voltou para a montanha, que ele estava no zero. Aí, ele vai descer de novo, vai subir de novo, em 4π, ele volta para a montanha, tá bom? Gente, agora vamos mexer com a função tangente, que eu quero fazer uma relação aqui sobre uma coisa que a gente viu lá em cálculo 1, que é limites. Bom, gente, a gente viu que quando a gente está aqui em zero radianos, a tangente vale zero, né? E quando a gente vai crescendo o nosso ângulo, a tangente também vai crescendo, que a gente vai projetando aqui no ângulo da tangente, ela vai ficando cada vez maior. E aí, gente, quando a gente está se aproximando de π sobre 2 para valores menores que π sobre 2, a tangente vai crescendo cada vez mais, ó. Quando a gente vai fazer a projeção desse ponteiro na reta da tangente, vai ser valores cada vez maiores, assim, maiores, maiores, maiores. E conforme a gente vai se aproximando de π sobre 2 para esses valores aqui menores que ele, a gente está indo lá para o mais infinito na tangente. E é justamente o que acontece aqui na função tangente. Quando a gente se aproxima de π sobre 2 para valores menores que π sobre 2, a nossa função tende ao mais infinito. Então, o limite da tangente de x, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, é mais infinito, certo, gente? E isso, gente, é justamente por conta daquilo, que a gente tem uma divisão por zero em π sobre 2, né? Que é o seno dividido pelo cosseno, só que o cosseno aqui vale zero. Então, a gente não tem tangente em π sobre 2. Pode ver que quando a gente chega em π sobre 2, fica até pontilhado aqui, né? Porque não está definido. Mas quando a gente se aproxima de π sobre 2 para valores menores que π sobre 2, a função tende ao infinito, tende a crescer cada vez mais, tá bom? E quando a gente se aproxima de π sobre 2 para valores menores que π sobre 2, como a gente está no segundo quadrante aqui, nesse caso, a projeção do ponteiro vai lá para baixo, aqui na reta da tangente, né? Então, a tangente fica cada vez menor. Portanto, quando a gente se aproxima de π sobre 2 para valores menores que ele, a nossa função tende a menos infinito. De fato, como a gente pode ver aqui, né? Está aqui, vai descendo, 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 cada vez mais. Quanto mais a gente se aproxima de π sobre 2, mais a nossa função desce, vai tendendo ao menos infinito. Então, a cada nπ sobre 2 para valores ímpares de n, a gente vai ter assíntota. Então, em 1π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, e assim vai periodicamente na função tangente, tá bom? Mesma coisa indo que em sentido anti-horário, que é para o lado esquerdo da nossa função, né? A gente vai ter assíntotas em nπ sobre 2 para n ímpar. Então, em menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, e assim vai. Outra aplicação que a gente pode usar o círculo trigonométrico é nas derivadas em cálculo 1, gente. Então, imagina que essa parábola aqui, verde escura, é a função x². Então, se a gente tem f de x igual a x², qual é a derivada disso, gente? O f' de x, como a gente viu, vai ser 2x, né? O 2 cai multiplicando e subtrai 1 no expoente. Agora, vamos ver qual é a inclinação da reta tangente a essa função quando x é igual a menos 2. Então, em x igual a menos 2, quanto vale a derivada? Bom, o f' de menos 2 vai ser 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Agora, vamos ver qual é a inclinação aqui quando x é igual a 2. O f' de 2 vai ser 2 vezes 2, que é 4. Tá bom, algebricamente, a gente consegue perceber que uma deu negativa e a outra deu positiva. Mas como a gente interpreta isso visualmente falando? Qual a diferença entre a reta tangente que passa em x igual a 2 e que passa em x igual a menos 2? Gente, acontece que o ângulo dessa reta tangente aqui, que passa por x igual a 2, ele está no primeiro quadrante do círculo trigonométrico, enquanto o ângulo dessa aqui está no segundo quadrante. Então, se a gente for ver no círculo trigonométrico, quando o ângulo está no primeiro quadrante, a tangente é positiva. Quando o ângulo está no segundo quadrante, a tangente é negativa. Por isso que existe essa diferença de derivada positiva e negativa. E quando a derivada é positiva, a gente sabe que a gente tem uma função crescente e é quando a gente está em uma reta tangente com um ângulo entre 0 e 90 graus. Enquanto quando a função é decrescente, que é o caso aqui do lado esquerdo da nossa função, a reta tangente vai estar com um ângulo entre 90 e 180 graus, que é onde a nossa tangente é negativa. Portanto, nesse intervalo aqui, onde a função é decrescente, a nossa derivada é negativa. Certo, gente? Então, está aí mais uma aplicação de círculo trigonométrico que a gente usa e nem imaginava que vinha de lá, né? Nem imaginava que o círculo trigonométrico ajuda a entender aqui nas derivadas. Uma outra aplicação do círculo trigonométrico que também é muito importante, assim, usem muita coisa, são os números complexos. Os números complexos são escritos nessa forma aqui, z igual a a mais b vezes j, sendo que a é um número real, o b é um número real e o j é a raiz quadrada de menos 1. Então, a gente usa esses números complexos para representar números que possuem raiz quadrada negativa. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Isso aqui é raiz quadrada de 4 vezes menos 1, que é raiz de 4 vezes raiz de menos 1, que é 2 vezes raiz de menos 1. Como esse raiz de menos 1 a gente chama de j, isso aqui é 2j. Se a gente tiver, por exemplo, 3 mais raiz quadrada de menos 16, isso aqui é 3 mais raiz de 16 vezes raiz de menos 1, que vai ser 3 mais 4j. Então, isso aqui é um número complexo, sendo que essa aqui é a parte real, que é onde a gente tem o 3 bonitinho sozinho, e essa aqui é o que a gente chama de parte imaginária, que é onde a gente está multiplicando a raiz de menos 1. Então, a parte que está multiplicando j é onde a gente chama de parte imaginária, beleza, gente? E a parte que está aqui sozinha de boa, como a gente já conhece, é o que a gente chama de parte real do número complexo. Então, gente, quando a gente tem um número complexo, a gente consegue calcular o módulo dele e a fase dele. O módulo vai ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, se a gente tiver 2 mais 2j, isso aqui é um número complexo, sendo que o módulo dele vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar raiz quadrada de 4 mais 4, que é a raiz de 8. Então, esse é o módulo do número complexo. A fase vai ser relacionada por essas três expressões. Ou você pode encontrar fazendo o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, que aí você vai encontrar o ângulo, ou, então, o ângulo, que vai ser o ângulo de fase, vai ser o arco seno da parte imaginária sobre o módulo ou o arco cosseno da parte real sobre o módulo. Então, por exemplo, se a gente tiver o número z, que é 1 mais j, a parte real vale 1 e a parte imaginária também vale 1. Se a gente for encontrar o módulo, a gente vai ter raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar raiz de 2. Agora, para encontrar a fase desse número complexo, o ângulo dele, a gente pode usar qualquer uma dessas três expressões. Então, se a gente usar arco tangente de B sobre A, a gente vai encontrar α igual a tangente a menos 1, que é o arco tangente, de 1 sobre 1. Então, tangente a menos 1 de 1, que dá π sobre 4 radianos, que é o nosso 45 graus, certo? Então, a fase desse número complexo é 45 graus. Agora, se fosse menos 1 mais j, aí o módulo seria o mesmo, seria raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E como aqui está o quadrado, seria negativo ao quadrado, que ficaria positivo. Então, daria raiz de 2 mesmo. Agora, na fase, ia ficar arco tangente de 1 sobre menos 1, que ia dar arco tangente de menos 1. E isso aqui, gente, não daria 45 graus. Daria um ângulo em outro quadrante, um ângulo congruente a 45 graus, só que não no primeiro quadrante. Em qual quadrante a gente estaria? Bom, como a parte imaginária é positiva e a parte real é negativa, então, teria que ser em um lugar onde o seno fosse positivo e o cosseno fosse negativo, já que é o cosseno que está relacionado à parte real. Onde o seno é positivo e o cosseno é negativo? Aqui no segundo quadrante, certo, gente? Então, a fase desse número complexo, menos 1 mais j, seria o ângulo congruente a 45 graus no segundo quadrante, que é o 135 graus. Então, é um ângulo congruente a 45 graus, só que por causa desse sinal de menos, o cosseno tinha que ser negativo. E como o cosseno tinha que ser negativo, a gente foi para o segundo quadrante. Se os dois fossem negativos, a gente iria lá para o terceiro quadrante. E se só a parte imaginária fosse negativa, a gente iria para o quarto quadrante, que é onde o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, devido a essas três expressões que a gente tem para calcular a fase de um número complexo, a gente tem que ficar atento em qual quadrante que aquela fase vai estar. Então, vou até deixar o link aqui em cima da aula, que a gente fala melhor sobre isso, a relação de círculo trigonométrico e números complexos. Mas foi só para mostrar para vocês o quanto o círculo trigonométrico é útil, até mesmo na hora de trabalhar com números complexos e representar eles no plano de argangaus. Então, se você ficou curioso, clica lá na aula, que é muito interessante a gente ver sobre isso. E tem muitas utilidades também, tá bom? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre as aplicações do círculo trigonométrico. É muito importante a gente saber esse tipo de coisa para várias aplicações, né? E também para a gente ficar menos perdido na hora que a gente olha ali aquele círculo com aquelas retas, né? Então, espero ter ajudado com esse vídeo. Bastante gente tinha vindo me perguntar sobre o círculo trigonométrico, pedindo para fazer outro vídeo, explicar melhor como funciona as aplicações. e eu espero que tenha ajudado, tá bom? Então, não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!